Fala rapaziada, é o seguinte, hoje eu estarei falando aí sobre o inexplicável scan que eu sofri que me causou aí um prejuízo de mais ou menos 90 reais, perdi dois dos meus itens prejiletos do CSGO skins que eu gostava mano, de verdade, de coração, uma parada muito tensa que até agora eu não consegui entender como que aconteceu, enfim, esse vídeo aqui não terá tanta edição, será mais um vídeo pra explicar exatamente o que aconteceu e sei lá, buscar talvez uma solução, porque o prejuízo foi muito alto mano, não só financeiro, 90 mil reais pesa demais no bolso, como também sentimental, porque como eu já disse, foram duas skins que eu gosto muito, foram as minhas duas skins prediletas, ele não aconteceu faz pouco tempo, aconteceu no dia 3 de julho eu estarei explicando também o porquê de eu ter ficado tanto tempo sem falar com vocês sobre isso, enfim vamos lá, vamos conversar porque até agora eu não aceitei isso aqui é rapaziada, acabou, acabou o cupom DOG30, DOG31, 32, acabou tudo, acabou porque agora é só o cupom DOG, parceiro, sem limite de uso, ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios e... o único problema é que não dá mais 25% de bônus, é, aí eu fico chateado mentira, chateado do caramba, mano, ele dá 35% de bônus, 10% a mais aí, de graça então, depositando 100 dólares, por exemplo, você vai ganhar 35 dólares de graça, que dá pra bricacha pra caramba utilizem o cupom DOG e já comecem profitando, além de participarem dos sorteios que vêm por aí e agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro essas pessoas confiaram na minha cal e ganharam skins de forma 100% gratuita na livestream do John Peter a live fica ligada 24 horas por dia, todos os dias, e lá, basicamente, você soma pontos enquanto assiste a livestream e depois é muito simples, você vai e troca os seus pontos por alguma skin além disso, você pode apostar e participar dos torneios que ele faz frequentemente John Peter TV, link na descrição sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 seguinte rapaziada, pra quem não me conhece, meu nome é Hian, sou youtuber, tenho esse canal aqui com quase 600 mil inscritos e pra quem não sabe, eu também sou colecionador de skins de CSGO, sou apaixonado por skins e pra quem não sabe, as skins de CS são diferentes do que as skins de outros jogos como LOL, Fortnite, enfim qual a diferença de uma skin de CS pra uma skin de Fortnite? por exemplo, a diferença é que você pode pegar a skin de CS e vender, transformar em dinheiro real afinal, as skins são trocáveis, há todo um mercado por trás então, todos os valores que eu citar aqui em vídeo não são valores virtuais eu tô falando de grana mesmo, tá ligado? grana aplicada em skins, porém as skins de CS são como criptomoedas então, eu tô falando isso só pra vocês terem noção da gravidade da situação bem, o meu inventário hoje é um dos mais caros do Brasil não é o mais caro, já foi o mais caro, porém não é o mais caro enfim, eu coleciono diversas skins únicas no mundo tenho, por exemplo, essa M4A4 aqui que talvez seja a skin mais valiosa do meu inventário tá aqui, mano, não custa menos que 15 mil dólares, tá ligado? é algo único no mundo e repito, tô falando de grana mesmo tô falando de dinheiro virtual, dinheiro de joguinho aqui é um lugar, né, onde as pessoas podem aplicar dinheiro a gente se diverte, porque, pô, é uma skin que você utiliza dentro do jogo e também, você pode lucrar, né, porque as skins valorizam é todo um mercado, mano dá pra comparar muito isso daqui com criptomoedas, por exemplo um exemplo de investimento bem, tem essa baioneta que hoje custa de 4.500 a talvez até 5 mil dólares em 2017, né, eu tive uma baioneta muito parecida com essa mesmo modelo, né, porém com um desgaste um pouquinho maior e naquela época, ela varia em torno de 1.200 dólares pouco menos talvez até então ou seja, quem tinha essa baioneta em 2017 e guardou até hoje lucrou e lucrou muito, né, porque a skin se valorizou e o dólar também subiu, enfim só pra explicar pra quem não manjar nada de CS e, bem, basicamente, rapaziada, no dia 3 na verdade foi no dia 4 eu abri aqui minha conta eu vim pro PC, joguei, gravei porém, durante a partida quando eu fui sacar, né, uma arma que no caso é essa daqui, né, a WP eu percebi que eu tava sem skin e aí eu achei estranho mas, sei lá, talvez eu tivesse equipado outra pra sorteio e aí eu, sei lá, mandei pro sorteado e aí eu fiquei sem skin enfim, quando eu fui ver meu inventário eu senti falta de duas skins e aí na hora eu comecei a procurar procurei, procurei, procurei e não tava achando que no caso era a minha M9 Baneta Doppler Safira com flow de 0.007 e minha AWP Dragon Lore com flow de 0.01 a AWP Dragon Lore 0.01 custa em torno de 5.500 a 6.000 dólares talvez até um pouco mais já a M9 Baneta Doppler Safira ultrapassa os 10.000 dólares pode chegar até 11.000 dólares então as duas skins juntas além no mínimo ali 16.000 dólares vou colocar 17.000 dólares hoje 17.000 dólares dá em torno de 90.000 reais enfim, senti falta das duas skins a melhor coisa que eu fiz, mano foi procurar aqui nessas unidades de armazenamento então, ó, eu abri todas eu vou até abrir todas aqui em vídeo pra ninguém falar que... sei lá, eu tô escondendo as skins, ó não tá em nenhuma delas eu vou abrir uma por uma volta, aí beleza nem vou cortar essa parte pra vocês verem que, mano o bagulho... realmente tá... tá faltando skin, ó ó, vou passar devagarinho aqui não tão devagarinho pra não demorar muito enfim, não vou cortar nem vou cortar essa parte aqui, ó pra vocês terem noção que realmente elas não estão escondidas mano, porque com certeza muitas pessoas vão comentar que o vídeo é fake e tudo mais enfim, skins não estão escondidas em nenhuma unidade de armazenamento, ó também não escondi nenhuma unidade de armazenamento a unidade de armazenamento já mostrei todas, enfim a primeira coisa que eu fiz, mano foi verificar se eu havia aguardado em alguma unidade de armazenamento não também pensei se eu tinha emprestado pra alguém mas não, não emprestei pra ninguém primeiro que essas duas skins em específico eu não empresto normalmente por quê? porque eu gosto muito delas tanto da Dragon Lore quanto da M9 a Dragon Lore é minha skin predileta, tá ligado? eu sempre falo isso se eu pudesse ter uma skin inventário seria a Dragon Lore e a M9 é minha faca predileta então não emprestei pra ninguém, tá ligado? eu sei bem as skins que eu tenho emprestado eu tenho a M9 Gama Doppler Emerald emprestada pro Felipeira tenho a M9 Rubi e a Luba Crimson Kimono emprestada pro Pedro Lopes, né? que é um amigo meu e a Luvinha Rosa vai ser a caramba de fade emprestadas para o Andrei que é outro colega meu, entendeu? então assim definitivamente eu não as emprestei pra ninguém bem comecei a pressionar a possibilidade de ter sido escamado o que eu fui fazer? checar o meu histórico de propostas enviadas então eu vou abrir ao vivo aqui pra vocês é só ver inventário a gente vem até aqui onde é? ah não, é proposta de troca? isso a gente vem até aqui embaixo, ó histórico de propostas enviadas aqui a Falcon de um vencedor de sorteio a M9 e a Luba que eu emprestei pro Pedro Lopes, né? como eu havia dito enfim skins enviadas de sorteio aqui, pronto aqui consta que no dia 3 de julho de 2020 às 1h38 da manhã eu enviei a M9 e a Dragon Lore pra essa conta na hora eu fiquei desesperado eu percebi que era um scan porque a conta que eu não tinha adicionado eu não sabia quem era bem, a primeira coisa que eu fiz quando eu percebi que tipo eu enviei as skins pra um perfil aleatório foi checar se minha chave API estava comprometida 3 semanas atrás eu postei esse vídeo aqui falando do scan mais perigoso que existe que é o scan API depois vocês podem assistir o vídeo pra entender como que funciona esse tipo de scan enfim, basicamente pra saber se minha chave API está comprometida ou não ou seja, pra saber se alguém tem acesso ou não a minha chave API e assim ela conseguiria, por exemplo enviar as skins pra uma outra conta é só acessar esse link aqui steamcommunity.com.dev.apik e mano, tá bem claro aqui pra todo mundo que a minha chave API não está comprometida caso ela estivesse comprometida teria aqui uma outra chave API com uma localhost diferente enfim, vi que ela não estava comprometida e aí eu fiquei muito confuso fui atrás, descobri quem era o dono dessa conta descobri que essa é a conta perfil privado não tenho adicionada porém ele não tem o URL personalizado e aí eu peguei o link da conta dele fui em alguns sites que eu conseguia ver os nomes anteriores e aí eu descobri que o dono dessa conta é um conhecido tá ligado? inclusive é um amigo pessoal tipo assim não vou falar que é amigo tá ligado? era um conhecido pessoal que inclusive estudou comigo ou seja, eu conheço o cara quando eu vi isso eu já comecei a pensar na possibilidade de ser trollagem de algum youtuber trollagem dele só que ainda assim não fazia muito sentido tá ligado? como que ele fez essa trollagem porque mano tô aqui na conta de um amigo meu só pra vocês terem noção mesmo que o cara tenha conseguido hackear a minha conta logar na minha conta não é tão simples assim pra enviar uma proposta de troca porque veja bem vou enviar aqui um item pro amigo meu vou enviar por exemplo a minha hal eu mano eu venho coloco a hal confirmo sim é um presente realizar proposta não basta fazer isso eu tenho que confirmar no meu celular tá ligado? eu tenho aqui o aplicativo do Steam logado na minha conta confirmado no meu telefone pra essa troca ser efetuada eu tenho que confirmar aqui no meu celular se eu não confirmar a troca não vai então mano não basta o cara tipo hackear o meu PC ou então a minha Steam ele teria que hackear meu celular tá ligado? que é um Apple é iOS não é um bagulho tão simples assim esse cara eu conheço ele ele faz TI mas ele não é um hacker pelo menos até onde eu sei ele não é um hacker e se for não é um hacker sabe? de um nível que conseguiria fazer isso porque caso ele seja existem diversos outros do mundo e aí mano a conta de todo mundo tá comprometida então assim não tá fazendo sentido pra mim o que eu fiz? fui atrás dele tá ligado? ele me bloqueou no WhatsApp não só me bloqueou como bloqueou todos os meus amigos todos os nossos amigos em comum bloqueou geral lembrando que isso aconteceu no dia 3 estamos agora no dia 17 passaram aí quase 15 dias porque eu demorei pra gravar esse vídeo bem, primeiro que é o tempo de possivelmente talvez ser uma trollagem entende? e desde então eu continuo bloqueado todos os nossos amigos em comum continuam bloqueados não consigo mais achá-lo tá ligado? não consigo mais achá-lo eu vou no apartamento dele toco, 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 toco e tipo o cara não entende e era mano um colega pessoal mesmo tá ligado? enfim o cara mano desapareceu cachorro nos envia a conta do cara vamos denunciar não não queria que vocês denunciassem por quê? eu conheço as regras da Valve e eu sei muito bem que essas skins só podem voltar pra mim caso ele me envie novamente se vocês denunciarem ele pode tomar um trade ban e aí tipo fica por isso mesmo as skins não voltam ele toma o trade ban acabou já era eu não quero tá ligado? eu quero dar um jeito de tipo ir atrás dele conversar com ele não sei tá impossível eu vou atrás da família dele tá ligado? eu vou gravar tudo pra vocês tudo, tudo, tudo assim como eu gravei aquela parada do Scammer Racista né? eu deixei tudo registrado pra vocês eu irei também deixar tudo registrado pra vocês tudo, 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 tudo tô gravando esse primeiro vídeo pra explicar o que aconteceu pra explicar pra vocês o porquê a M9 e a Dragon Lore terem sumido do meu inventário ah, muitas pessoas falaram que minha M9 tá com Felpera não tá não essa daqui é a Steam do Felps, tá ligado? Felpera essa M9 que ele tem aqui é sim uma Safira, porém é uma Static Track e o Florentel é 0.01 então mano, definitivamente não é a minha, tá ligado? Felps ele tá investindo em skins, ele tá comprando muitas skins então assim, as minhas skins por enquanto não são mais minhas eu fui escamado, a questão é mano, eu não consigo entender como que eu fui escamado eu preciso muito da ajuda de vocês eu não sei se já aconteceu isso com o de vocês já foram escamados dessa forma, tá ligado? eu preciso muito que vocês, mano usem aí a aba de comentários pra me auxiliar da melhor maneira possível porque eu não sei, tipo eu não sei como ele conseguiu enviar as skins como ele conseguiu confirmar na teoria no meu celular eu não sei aonde ele tá é... mano além do fato de eu ter ido atrás dele além do fato de eu ter tido nesses dias iniciais uma esperança de ser uma trollagem e tudo mais eu tive aquele surto de ansiedade com pânico, né? não foi por esse motivo, tá ligado? foi por algo que, pô, eu preciso muito mais algo muito mais grave até por isso eu fiquei mais ou menos uma semana esquecendo essa parada aí do scan agora que eu voltei voltei a me preocupar com isso então assim, preciso da ajuda de vocês como? primeiramente eu não vou revelar o perfil do cara nem nada pra não terem denúncias porque se ele for denunciado ele pode tomar o trade ban e aí já era ah cachorro, compra outra tipo, compra outro Dragon Lore compra outro M9 cara, não é tão simples assim, tá ligado? primeiro que é muito dinheiro, tá ligado? muita, muita grana mesmo 90 mil reais fora que é uma Dragon Lore 0.01 não duplicada e uma M9 Baneta Safira 0.007 não duplicada eu não... tipo, não é tão lá... não é só teu dinheiro, tá ligado? eu tenho que achar essas skins parecidas não duplicadas e o cara que as possui, né? ele tem que querer vender porque as pessoas seguram essas skins porque a tendência é que elas só valorizem então assim não vou revelar o perfil caso vocês descubram por favor não saiam denunciando não vou revelar quem é também o que me deixou muito, 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 muito chateado é que o cara não me escamou pensando na grana porque senão ele teria pegado a minha Raul né? que sozinha tem o preço das duas ele poderia ter pego todo o meu inventário o que me deixou triste é que ele foi, mano e pegou bem as duas skins que eu mais gosto então, tipo assim o intuito desse cara não foi nem lucrar não foi nem, tipo conseguir dinheiro vendendo as skins ele quis realmente me afetar e conseguiu nunca fiz nada pra ele tá ligado? se você tá vendo esse vídeo aí, mano e eu em algum momento da vida eu fiz algo pra você que você não gostou vem conversar comigo tá ligado? a gente resolve essa parada aí, mano de boa só queremos e tem de volta enfim é isso aí, guys espero que vocês entendam colaborem eu vou gravar toda essa saga aí pra vocês em busca né? dessas duas skins e eu espero que a gente consiga nós estamos juntos quanto com a combinação de todo mundo lembrando aqui no canal todos os dias dois vídeos novos espero em breve trazer boas novidades é nóis, rapaz obrigado por que a gente tá até o final eu e o Rio vou ficando por aqui até o próximo vídeo do Calcão Chão 337 falou! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.